Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Carol com mais uma dica de brincar. E que tal a gente brincar trabalhando os conteúdos que já aprendemos dos numerais e quantidade com um canudo? Como que é isso, Tia Carol? Simples, a gente vai precisar de um canudo, dois potinhos para separar e pede para a mamãe, se vocês não conseguirem, uma canetinha. Vai pegar papelzinho, vai cortar quadradinhos e colocar os numerais, do 1 até o numeral 10. A mesma coisa com esse aqui, folhinha de sulfite, qualquer papel que vocês tenham em casa. Vocês vão relacionar os números aqui, o 1, uma bolinha, com o numeral 1, o 2, numeral 2, duas bolinhas. Então, um potinho eu vou colocar o número e outro potinho a quantidade, na sequência. Então, vamos lá? Prestem atenção, eu quero vocês fazendo aí em casa, é super legal. Número 1, vou começar. Peguei o 1, qual bolinha que eu tenho que pegar? Uma bolinha. Numeral 2. Quantas bolinhas que eu tenho que pegar? Uma, duas. Façam aí, contem aí. Numeral 3. Quantas bolinhas tenho que pegar? Vamos contar. Uma, duas, três. Quatro. Depois do 3, o 4. Quantas bolinhas? Um, dois, três, quatro. Crianças, é super simples. Façam aí em casa. Eu não vou continuar, porque eu quero que vocês façam aí, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus.